Seguinte, se você entrar agora no Pet Simulator X, vai ter basicamente um aviso de atualização no começo do jogo. Está escrito lá April Fool's Day e será daqui a aproximadamente um dia esse evento, para ser mais específico no dia 1º de Abril. E eu vou estar explicando para vocês agora o que vai ser esse evento. Mas antes, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Esse daqui é o meu canal secundário, só avisando vocês. O canal secundário onde eu gravo o Pet Simulator X. Bom, o dia 1º de Abril, que é o dia que vai ter a atualização, é basicamente o dia da mentira, tá bom? É o dia, mano, que você pode mentir no YouTube e em todos os lugares que vai estar tranquilo, tá bom? No dia 1º de Abril vai ter vários YouTubers, inclusive, postando o fim do canal, sendo que na verdade é mentira. Porque, igual eu falei para vocês, dia 1º de Abril é o dia da mentira. Então, é bem provável que nesse dia daí nem sequer vai ter uma atualização no Pet Simulator X e que tudo isso daí, na verdade, é trollagem. Ou talvez, cara, tenha alguma atualização, mano, em comemoração ao dia 1º de Abril. E essa atualização, segundo algumas teorias, vai durar apenas um dia, tá bom? É uma atualização que vai chegar por um dia e vai sair dentro de um dia. A gente ainda não sabe, tá bom? O jeito é esperar para ver e termos certeza sobre o que realmente vai ser essa atualização. Se inscreve no canal! Tchau! Tchau!